Fala meus amores, tudo bem? Como prometido, tô aqui de volta. No último vídeo, eu falei um pouco sobre a minha nova rotina, a Imão e Fitness. Pra quem não me conhece, pra quem é novo por aqui, meu nome é Karim Portela. Eu vou fazer 33 anos agora em outubro. Então, eu já considero 33 anos, já falo. Tenho 33 anos, sou mãe, tenho um menininho de 3 anos. E assim, gente, depois da maternidade, eu retomei a musculação, só que de forma mais corretinha, sabe? Mais certa, com um treino bacana, não fazendo qualquer coisa. Hoje em dia, eu tenho um coach também, que é o Leandro Twin, que passa meus treinos. Também faço uma alimentação pra ganho de massa muscular, coisa que eu nunca tinha feito antes. E agora eu faço dieta flexível e eu vou contar tudo nesse vídeo sobre a minha dieta, que é uma dieta que tanto você pode com ela engordar, ganhar massa magra, como também você pode emagrecer com a mesma dieta. Isso mesmo, gente. Você vai conferir nesse vídeo e também como que eu organizo isso, que aplicativo que eu uso pra organizar tudo isso, pra eu poder controlar o que eu tô ganhando ou o que eu tô perdendo e poder também ver os meus resultados, tudo ali no aplicativo. Bora pro vídeo? Então vamos lá. Bom, pra começar, esse vídeo foi muito pedido por vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like pra nós, momento like. Também se inscreve aqui no canal, porque eu pretendo fazer muito mais conteúdos, pretendo fazer diários de alimentação, de como eu me alimento durante o dia, pré-treino, pós-treino, me pediram bastante esse tipo de vídeo e eu vou fazer. Só que eu acho que antes disso, merecia uma introdução falando sobre a dieta, pra vocês entenderem melhor. E aí, com base no objetivo de vocês, se vocês querem ou ganhar peso ou perder peso, vocês conseguirem aí se organizar pra fazer tudo certinho e não ter erro. Errei bastante na vida? Errei. Mas, enfim, eu acho que eu me encontrei e tô vendo o resultado. Então, por isso que eu quero dividir com vocês. Pra quem não viu o último vídeo, eu vou deixar o link pra vocês, ou aqui nos cards, ou aqui abaixo no box de informações, vocês vão encontrar o vídeo que eu falei de toda essa minha nova rotina de vida, que eu ganhei 12 quilos, gente. Primeiro, pós-maternidade, quando eu estava grávida, eu ganhei 32 quilos na gestação. Muito peso. Aí eu consegui perder muito rápido, de forma errada, ganhei uma flacidez, também tive diástase, e tudo isso eu tô conseguindo resolver sem cirurgia, tá? E sem ciclar. Porque muita gente pergunta, você tá ciclando? Não. Tenho essa rouquidão porque eu tenho um pólipo na garganta. E quem me acompanha lá no Instagram, já viu quando eu fui no médico, viu toda a documentação. E é isso, gente. Gente, por enquanto, tô começando com suplementação agora. Porque mesmo antes, quando eu malhava antes, eu não usava nenhum tipo de suplementação. Hoje em dia eu trouxe até algumas coisas pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Vou contar pra vocês a minha dieta, que é a dieta flexível. Eu acho muito bacana a dieta flexível, gente. Porque assim, dá pra você ser bem regrado, mas você também pode, né, abrir uma exceção ou outra. Só que quando você abre uma exceção, dificulta um pouquinho durante o restante do dia aí pra você bater as suas calorias diárias. Mas vocês vão entender certinho nesse vídeo. Não esquece, ó. Deixa o like pra gente e comente aqui nos comentários dieta flexível. Ou se você tiver alguma dica que você faz, também pode deixar aqui porque é muito legal compartilhar. Eu aprendo com vocês também, tá, gente? Trouxe até uma colinha aqui. Dieta flexível pode comer de tudo. Basicamente, dieta flexível pode comer de tudo. Só que, né, a gente tem que pensar que a gente tem que nutrir nosso corpo. Então a gente tem que pensar em alimentos que vão nutrir nosso corpo pra gente poder aí alcançar nossos objetivos e também pra gente ter saúde, que é muito importante, né? É primordial a saúde. E aí, ela é baseada nos macros. São aí os três principais macros que é gordura boa. Sim, gordura, gente. É necessário gordura pra que funcione tudo certinho, que dê certo. É necessário a gordura, mas aí tem gordura boa pra gente consumir. E também proteína, que é muito importante. A gente pensa muito na hora de massa muscular, a gente pensa muito na proteína. Mas carboidrato também. E eu, antes, eu errava muito, porque eu cortava muito o carboidrato. E eu não via resultado. Não conseguia ganhar massa magra e hoje em dia tudo mudou. Porque eu consegui balancear tudo, deixar tudo equilibrado com a dieta flexível. E hoje sim, eu consumo carboidrato. E o legal da dieta flexível é que também você pode se permitir. Por exemplo, ah, cara, eu gosto muito de um chocolate. Quando eu tô na TPM, você pode se permitir um chocolate. Com o aplicativo que eu uso, que é o MyFitnessPal, você vai ali anotar tudo que você consome durante o dia. E também tem as suas metas, que você tem que atingir. Por exemplo, 50% da sua alimentação tem que ser carboidrato. 30% tem que ser gordura boa, 20% proteína. E aí, durante o dia, você vai se organizar nas suas refeições pra sempre tá batendo essas porcentagens, sabe? Então, no café da manhã vai ser aquilo. 50% carboidrato, 30% gordura boa, 20% proteína. Tá? Lembrando que quem quer ganhar massa magra, a gente pode subir a proteína. Porque o aplicativo vai te dar basicamente isso. Você vai colocar lá no aplicativo. Vou deixar aqui o MyFitnessPal pra vocês verem. É um aplicativo que ele é gratuito. Tem a versão paga também. Mas a gente economiza, né? Eu nunca usei a versão paga. Eu uso a versão gratuita mesmo. E ó, de boa, gente. Super me ajuda. A versão paga, ele já te mostra os melhores alimentos. Também é bacana. Mas também dá pra gente dar um Google, né? Sem preguiça. Bora dar um Google e conhecer mais sobre os alimentos. Quais os alimentos bacanas aí pra alcançar o objetivo de vocês. Bom, é o que eu fiz, tá, gente? Aí, no MyFitnessPal, assim que você entra, você coloca lá seu peso, sua altura. Você pode colocar a foto de como você está no momento. E aí, você coloca o objetivo que você quer chegar. Tanto faz. Como eu falei pra vocês, vocês podem ou querer emagrecer ou querer engordar. Lembrando que se você tiver uma flacidez, eu deixo a dica aí pra vocês. Não emagreça muito rápido porque dá mais flacidez. E se você já tiver essa flacidez e quiser combater, pode ser que você tenha que ganhar, assim como eu ganhei. O bacana é que dá pra gente equilibrar e focar em ganhar mais massa magra. Claro que a gente ganha um pouquinho de gordura aqui, um pouquinho de gordura lá. Mas depois a gente passa pra um outro protocolo onde a gente vai secar. Isso é o bulking e o cutting. O processo de ganhar é o bulking. E o processo de perder é o cutting. E o que é bulking? O que é cutting? O bulking é quando a gente está em superávit calórico. A gente consome mais durante o dia, mais do que a gente gasta. Porque pra fazer as atividades do dia a dia e também pra fazer os exercícios, a gente gasta energia, que é o que a gente consome durante todo o dia. E aí você come num superávit. Você se alimenta mais do que você vai gastar. E aí o corpo vai guardando, você vai conseguindo ganhar massa se você aí praticar a musculação. A gente vai conseguindo ganhar, ó, aquela massa muscular. Já se você quer emagrecer, você vai fazer um déficit calórico. Você vai consumir menos do que você gasta. Até mesmo no seu dia a dia, como caminhar. Ah, eu vou ao supermercado, eu trabalho, eu ando, pego ônibus, você vai calcular tudo isso. E aí você vai colocar mesmo na balança e vai colocar um pouco menos. E aí seu corpo vai acabar consumindo o que já tem ali estocado. Tá, gente? É basicamente isso. Então, a mesma dieta, só muda a quantidade. Você colocando no aplicativo, você vai colocar o seu peso. Quando eu iniciei, vou colocar as fotos aqui, até as fotos que eu coloco lá no aplicativo. Eu tinha 51 quilos, eu estava super magra, porque eu tinha feito uma dieta pra emagrecer, cortando carboidrato, só que eu estava com muita flacidez. E agora meu objetivo, depois meu objetivo foi ganhar massa muscular. E aí eu coloquei lá, tenho 51, mas quero ganhar mais 5 quilos. De início eu coloquei 5 quilos, que a gente fica receiosa. Acabei ganhando 12. Mas isso com um instrutor, ele foi me passando, Leandro Twin, ó, ganha mais, ganha mais. Porque depois quando você fizer o cut, vai secar e pode ser que você perca a massa magra e tal. E aí a gente chegou até aqui e agora eu já estou em cut, que eu vou gravar diário pra vocês. Vocês vão colocar então no aplicativo o peso que você está, o tanto que você quer chegar. E aí ele vai te mostrar basicamente a quantidade de caloria que você tem que consumir no seu dia. Isso você vai batendo e o aplicativo é muito legal, porque no início ele só colocava pra eu aumentar meio quilo por semana. Então é gradativo, gente, pro corpo não sentir. e não tem nada do que eu tive, sabe? Ou estria, ou flacidez. Claro que a gente também pode cuidar aí com algumas coisinhas a mais. Mas é bacana, é bem bacana o aplicativo, porque aí você coloca e ele já te dá as informações. O aplicativo me deu então 50% carboidrato, 30% gordura boa e 20% proteína. Mas eu tentava subir um pouquinho a proteína, porque eu sei que isso auxilia no ganho de massa muscular. E aí você vai ter que ver então o que é o carboidrato bom pra o seu objetivo. Por exemplo, tem uma listinha aqui, até dei uma anotada. Tem os carboidratos bons, como o arroz, a batata doce, a mandioquinha, o macarrão também. E aí você pode me perguntar, mas cara, e o macarrão ou o arroz branco pode, sem ser integral? Pode! Aham, sim! Por exemplo, antes de ir pra academia, antes de você praticar alguma atividade física que você sabe que vai precisar de bastante energia, você pode aí se alimentar com algo integral. Seja macarrão, seja o arroz integral, porque ele fica mais tempo, ele demanda mais tempo no organismo pra ele aí fazer todas as funções, né? O corpo guardar um pouco, o restante ir embora. Agora o arroz branco, ele já não é um grão completo. Então o corpo absorve muito mais rápido. Então você pode usar o arroz branco, ou o macarrão, ou um pão, até um pão, gente. Você pode comer no pós-trem, sabe? Bom, isso vocês vão poder pesquisar e eu vou mostrar mais nos diários. Mas é basicamente isso. Lembrando de sempre cortar industrializado. Industrializado, sabe? Não é legal em qualquer dieta. E aí, como eu falei pra vocês, a gente pode se permitir. Ah, eu quero comer um chocolate. Você come o chocolate. Aí você anota ali. Até no aplicativo você anotar a marca, vai aparecer lá porque alguém já consumiu o bendito do chocolate. Aí você marcou, aí ele vai falar a quantidade da caloria daquele chocolate. O quanto que ele tem de gordura, de carboidrato e tudo mais. Se ele for ao leite, se ele tem proteína. Aí ele vai mostrar pra você. Lembrando de sempre bater aquelas metas que eu falei, né? No café da manhã, a mesma quantidade, equilibradinho. No almoço, a mesma quantidade. 50% carboidrato, 30% gordura boa e 20% de proteína. Marcou o chocolate, você vai ver que as calorias são altas. E vai te sobrar pouco durante o restante do dia, caso você tenha que emagrecer. Se você tiver em bulking, até que dá pra você consumir uma vez ou outra. Eu me permito, assim, tipo de 15 em 15 dias. Não me faz falta, sério. Eu consigo ser bem regrada. Eu sou até chata. Chego na casa da minha mãe e aí o pessoal já fica. Ah, ela vem a Karen com essa dieta. Ah, já tá de dieta. Ah, dieta de novo. Mas eu posso comer isso tudo. Mas com equilíbrio, né? Isso aqui tá muito gorduroso. Isso aqui vai estourar minha gordura, minha porcentagem de gordura. Então é aquela chata mesmo da família. Enfim, gente. Então, lembrando. Vai poder comer o chocolate, mas vai te faltar depois. Capaz que na janta você fique com fome. Então é bom sempre prestar atenção. Come só um quadradinho. Dá pra você anotar lá um quadradinho. E aí na outra semana você consegue comer outro quadradinho. Muito bom, dieta flexível. Mas lembrar sempre de ser regrado e nutrir o seu corpo, além de tudo isso. O aplicativo, então, super vai te auxiliar. Depois de uma semana ganha o peso, tira a foto e guarda lá no aplicativo. Depois você faz as comparações. Vou mostrar pra vocês como eu iniciei e depois como que eu fiquei ao final de todo o processo. E tudo isso, por enquanto, sem nutricionista. É bacana nutricionista. Claro, é super importante. Se você tiver alguma deficiência no organismo, ele vai saber qual alimento certinho pra você. E aí você não tem aquele trabalho todo de pesquisar. Mas nós sabemos que nutricionista esportivo é bem caro, né? Costuma ser bem caro. E aí dá sim pra você estudar e conseguir se alimentar bem. Conhecendo mais sobre os alimentos, gente. Até anotei aqui. Gordura boa. Azeite. Quando eu precisava de azeite, ó. Precisava de gordura boa. Eu fazia uma pipoquinha de micro-ondas sem óleo. E colocava uma colher de azeite. Lá eu consigo anotar. E sempre um azeite que seja bom. Tipo galo, que é mais nutritivo. Eu também pesquisei muito pra saber sobre isso, sabe? Quais marcas, quais que são mais bacanas. A gente encontra tudo no Google, gente. Aí, ó. Até trouxe aqui, ó. Passa de amendoim com cacau. Consumindo esse daqui, ó. Eu não tive muita vontade de chocolate. Ela é maravilhosa. Claro que não é super doce. Mas com o tempo você até pega ranço de coisa tão doce. Tipo whey. Isso aqui, ó. Gordura boa. Passa de amendoim. Oleaginosas, como castanha de caju. Castanha do Pará. Amendoim. Pra bater proteína, é bem complicadinho. Proteína é carne, peixe, ovos. O ovo, ele inteiro, ele é proteína e ele também é gordura. Aí, é legal que já dá pra você bater as duas coisas. Quando eu não conseguia bater a proteína, aí sim, eu percebi que... Ah, eu não tô conseguindo bater proteína. Foi aí que eu resolvi comprar o whey. Pesquisando, eu vi que o whey, ele é uma fonte de proteína, assim, bastante intensa. Porque tem bastante proteína em um scoop. E aí, você consegue tomar no dia a dia, na correria do dia a dia, né? De vez comer, quando você precisa bater muita coisa. Mas dá pra fazer sem também nos suplementos, tá, gente? Dá pra fazer a dieta sem também. Mas aí, eu investi nesse whey aqui. Pra mim, custo-benefício foi ótimo. Esse daqui dura bastante. É um potão enorme. E o gosto... Eu sempre pego esse de baunilha, que dá pra mim fazer várias misturinhas e receitinhas. E o gosto dele é bem doce. Pra quem gosta de açúcar, com whey, você vai conseguir comer... Por exemplo, eu comi com abacate. Consegui abater aí. Whey e abacate. Você pode bater também. Fica uma vitamina de abacate delícia. Que você não fala que não tem açúcar de tão doce que é o whey. Aí, você consegue bater só com o whey e o abacate. Você consegue bater a gordura, o carboidrato e também proteína, gente. É muito doido isso. E aí, com o tempo, vocês vão pegando o jeito e vão conhecendo mais sobre os alimentos. Também trouxe aqui, ó, paçoca. Paçoquinha sem açúcar, mas que também é super doce. Na correria do dia a dia, colocava uma na bolsa. E aí, ai, preciso bater gordura. Não tem nada aqui pra eu bater gordura boa, tá? Aí, ó, uma paçoquinha sem açúcar. Essa daqui. Chama Power One. Mara. Fica a dica aí pra vocês. E é isso, gente. Também tem iogurte, leite. Pra quem consome leite, pra quem não tem intolerância à lactose. Também existe o whey pra quem é intolerante à lactose. E é assim que eu faço. É assim que eu me organizei pra poder fazer a dieta flexível e conseguir conquistar os meus objetivos. Então, independente se você quer emagrecer ou engordar, dieta flexível é maravilhosa. Lembrando de sempre consumir verduras, também legumes, frutas. Consumir muita fruta também. Tem fruta que tem baixíssima caloria, mas também quando você precisa, você tá em superávit calórico. Banana aí, que tem bastante caloria. E abacate é muito bom consumir bastante. Praticamente todos os dias eu como banana, gente. Então, ajuda aí pra você ganhar massa muscular. E eu vou falar mais especificamente sobre ganhar, fazer um vídeo sobre a minha dieta de ganho. Mas só pra vocês já aprenderem a se organizar. E também vou fazer sobre o cutting, que é pra perder. Perder proporcional, tá? Sempre me perguntam, cara, não consigo perder só a pochete, só aquela barriguinha, só aquela sobrinha. Não, a gente perde num todo. Não existe nem dieta e nem treino pra perder gordura localizada, gente. Tá? Então é importante lembrar disso. Por isso que eu ganhei peso pra depois poder secar. E aí, consequentemente, vai ser secando onde tem a gordura. E a gente vai tentando manter a massa magra. Praticando aí a musculação, com treinos avançados todos os dias. E não fazendo cardio demais. Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me acompanhem no Instagram. Tô sempre dividindo por lá o que eu como. Um pouquinho do treino. O que eu faço, eu deixo de fazer. Suplementação, o que eu tô usando, o que eu tô deixando de usar. E é isso. Me siga por lá, arroba Karen Portela. Deixa aquele joinha. Comente aqui o que vocês fazem. Se vocês já conheciam esse aplicativo. Se vocês já usam. Se vocês gostam. Comentem aqui embaixo. E também comentem dieta flexível. Pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. Gente, um super beijo. E tchau. Até o próximo vídeo.